No final de 2017, a TV Câmara acompanhou o vereador Carlos Trigo ao Jardim Cristina, que sofria com uma erosão em uma área verde. Depois de quase dois anos acompanhando a situação, ele retorna ao local para verificar o que foi feito em relação ao problema. Pela primeira vez retornando a um local de gravação, a TV Câmara, junto ao vereador Carlos Trigo, para explicar, né vereador, o que aconteceu, o que está acontecendo com essa erosão aqui no Jardim Cristina? Essa erosão aqui eu já fiz um requerimento no final de 2017, novembro de 2017, solicitando do Poder Público, da Prefeitura, providências para que pudesse conter essa erosão. Um buraco bastante grande, com a força da água, o grande volume de água que desce aqui nesta área verde, estava aumentando bastante e chegando no passeio público. Então a gente pediu providências, a Prefeitura já fez uma parte aqui que foi aterrar esse buraco, essa erosão. Vocês podem ver que ainda tem algumas trincas na terra, algumas que podem ter infiltração e acabar formando o buraco novamente. Então o que precisa ser feito? Eu pedi no requerimento, eu pedi que fosse tomada providência para aterrar esse local e também providências de uma mureta para conter essa água que não entra aqui nesse passeio, nessa área verde. Que ela possa ser direcionada para o bueiro aqui nas proximidades. Então a solução definitiva para você seria a mureta? É, agora já houve o aterramento, falta ainda um pouco de terra aqui no local, mas bem pouco. E agora a solução mesmo seria a mureta para que não volte a formar novamente esse grande buraco que existia aqui nesse local. Então falta uma mureta de mais ou menos aqui uns 60 centímetros, eu acredito que já dá, 60 centímetros de altura, desde o ponto de ônibus até o bueiro. Nós estamos aqui nas margens aqui da Alcide Soares. Então aqui desce um grande volume de água da região aqui da Coab 2 e o meio fio, o bueiro, acaba às vezes não comportando, ela acaba subindo sobre a calçada e entrando nessa área verde e fazendo esse estrago aqui. Então se tivesse a mureta já não ia mais acontecer isso. E por que você achou importante retornar a esse local que você já mostrou para a população o problema e agora mostrar de novo o que foi feito e o que ainda falta? Eu gosto de acompanhar aquele requerimento, aquela solicitação que eu faço, estou sempre acompanhando, sempre estou passando aqui por esse local para saber como que está e eu gosto de acompanhar de perto, poder sentir como que está o local. E já pude perceber aqui um pouquinho de melhora já com essa terra que foi colocada aqui. Mas se não for feita a mureta, essa terra vai sair tudo novamente e vai continuar o buraco do mesmo jeito aqui. Então é muito importante o que a prefeitura já fez e eu gosto de acompanhar as matérias, o trabalho, a solicitação que a gente faz atendendo o pedido da população na nossa cidade. E esse requerimento de 2017 foi endereçado à prefeitura, como você falou, e agora você pretende reapresentar um outro pedido? O que você espera daqui para frente? Olha, eu já apresentei para a Secretaria de Obras e vou reapresentar esse requerimento porque o que eu solicitei no requerimento não foi feito tudo aquilo que eu pedi no requerimento, que eram providências, o aterramento do buraco e também a mureta. Então ainda está faltando a mureta, então vou reapresentar esse requerimento e vou continuar cobrando, insistindo, para que possa tomar providência nesse local aqui e que não volte a ter aqui essa erosão que se continua como está, né? E acabar aqui descendo essa calçada, até mesmo aí o meio fio, a rua. Então a gente tem que tomar as providências, fazer solicitação para que o poder público possa também cuidar aí da nossa cidade. Muito obrigada pelas informações. Você acompanha esse caso também pelas transmissões ao vivo da sessão, caso o vereador leve o assunto à tribuna e também as nossas reportagens do Câmara Informa. Eu sou a Carolina Vieira, para o Câmara Informa. Música 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 Música